Vamos tomar um café? Eu pelo menos tomei, vocês vão ver aqui. É bom um cafezinho, né? Um café, pastelzinho, você gosta de pastel? Pastel no café vai bem, né? Vai bem, ou pastelzinho de carne, então. Meio-dia e 34, é hora do BG na sua casa, pra gente contar a história desse povo maravilhoso que assiste o nosso Balanço Geral Blumenau. Balança aí pra mim! Esta é a casa de uma família aqui na rua Otto Miller, região da BR-470, área norte de Blumenau. Aqui estamos para tomar aquele café gostoso e conhecer a história de mais moradores aí, pessoas que acompanham aqui o Balanço Geral Blumenau. É hora do BG na sua casa. E é na casa da Sandra, da família dela, aqui no bairro Salto do Norte, onde nós estamos. Obrigado aqui a Ana também, que é a filha, por receber a gente. Tudo bem, Sandra? Como é que tá? Tudo bem, Rodrigo. Um prazer receber vocês aqui pra tomar um cafezinho comigo, conhecer aqui a nossa família, conversar e comer um monte de coisinha boa. Tua mãe fala muito? Ô, Ana, e aí? Ela fala muito, tem que... Quando a gente tá vindo da academia, ela para lá na vizinha, aí ela para nessa, para nessa. Toda vida eu quase mijando nas calças. Mãe, vamos! Ai, não, não, tem que falar mais um pouquinho aqui, deixa eu falar, terminar. Fala, fala muito. Então vamos ter que dar mais tempo aqui hoje pra beijar na sua casa, hein? Pra conhecer essa história dessa família querida que eu conheci já agora pessoalmente. Alguns instantes, já tô aqui sentado na mesa, obrigado, né, por receber a gente. Café pronto. E foi tudo você que fez, Sandra. Você gosta de cozinhar? Opa! Quase quebrei o prato aqui, né? Não vou dar prejuízo, não. Não, isso não quebra. Não, eu adoro cozinhar. Aprendi a cozinhar com a minha avó desde criança. Ela ficava na cadeira de roda, me mostrava tudo que tinha, como fazia. Aprendi, tô com 44 anos aqui, agora eu cozinho pra minha filha, pra minha família toda. Adoro fazer comida, tanto doce quanto salgada. Você é natural de Blumenau, você falou que tem 44 anos, casada. Sempre morou aqui no Salto do Norte? Sim. Nasci aqui nessa casa, moro aqui há 44 anos. Uma vizinhança que é maravilhosa, todas as minhas vizinhas, a Dona Ida, a Cátia, a Ivani. Um beijo pra todo mundo aqui da rua. Aqui é um lugar maravilhoso de morar, o Salto do Norte é ótimo. Então, você tá no último ano já, tá no terceirão ali do Ensino Médio, né? Tô no terceirão. Esse ano agora, no João Vídimo, aí termina a faculdade depois? Tem ideia? Pensa em trabalhar primeiro, guardar um pouco de dinheiro e aí pensar mais pra mim o que eu vou fazer. Você tava falando aqui pra mim fora do ar, que tem uma vontade de ir na área, assim, de direito, talvez, delegada, investigadora. Ajudar as pessoas de uma maneira, é isso? Isso, eu queria fazer isso. Eu acho muito legal descobrir o porquê das coisas, tentar entender o que que levou as pessoas a fazerem aquilo pra ajudar elas. A Ana, olha, graças a Deus, é uma filha excelente, inteligente. A Pob, né? Pob, né? Com o apelido dela? Pob, que é meio que assim, boneca em alemão. Não, a Ana é uma filha exemplar. Nota 10. Mas você fala um pouquinho alemão, né? Ainda, né? Lá quando era criança, como é que é? A Inbessand. A Inbessand, pra você também, né? Ah tá, porque a Inbessand já tava me xingando aqui. Pra você também. Não, só fala um pouquinho ainda mais de brincadeira com a minha filha, assim. Que legal. E assim, casada há quanto tempo? Olha, eu acho que já vai uns 25, 25 anos já com o Giovanni. É, mudas de prata então já. 25? Sim. Hoje ele não tá, porque ele teve que viajar pra Joinville. Mas eu deixo um abraço pra vocês, pra todo mundo do jornal. Obrigado, aí. Um abraço, Giovanni, também. Você tá fazendo pedagogia, estudando pedagogia, quer ser o quê, professora? Sim. Sempre pensei, né? A hora que eu tivesse um tempo de estudar pedagogia, porque eu quero ser, assim, uma pessoa que faça diferença na vida das crianças. E de preferência eu quero trabalhar com síndrome de Down, que é uma paixão que eu tenho. Tem dois cachorrinhos, a calopsita e o coelho. Como é o nome do coelho? Fufu. E a calopsita? Caio. E os cachorros? Vasco e Roque. Quem é o teu preferido? Ah, eu não tenho preferido. É difícil, né, cara? Eu sou igual a mamãe, todos estão... Eles gostam muito de animais, né? De pets, assim, né? A gente já teve bastante cachorro, bastante gato. Eles só sumiram e eu chorava e não voltava mais. E bastante passarinho a gente já teve. O que o coelho fez uma vez? Conta aí. Uma vez tinha um trabalho pra fazer de arte. Aí tinha que pegar folhas e colar e fazer uma paisagem. Eu fui lá, fiz bonitinho, deixei secando ali no chão e fui e deitei. Quando eu acordei não tinha mais folha nenhuma que o coelho tinha comido tudo. Como é que é o nome dele mesmo? Fufu. Fufu guloso, né? Gulosinho. Muito guloso. O Milão. A professora não acreditou. A professora acreditou nisso, não? A professora não acreditava. Foi verdade mesmo? Foi. Eu falava, meu, professora, eu sei que faz piada, mas eu juro, ele comeu. Ah, é temperência, é temperência, ela falava. É, professora, pode acreditar que é fato. A gente tá vendo as imagens aí do Fufu. Ele tá fortinho, né? Tá. Ele come até pãozinho, ele adora comer pãozinho. E o Vasco? Por que o nome do Vasco do cachorro? Não vai dizer que é Vascaína, Sandra? Olha, eu não sou tão fanática, né? Mas o pai dela e ela são dois fanáticos. Aí eles pensaram, não, vamos pegar um cachorro. Daí já chegamos lá na Silvana, né? Que é onde a gente adotou ele. E, não, já botei lá na folhinha o nome dele, Vasco. E ficou Vasco da Ana. Vasco da Gama, Vasco da Ana, né? E o outro ia ser dinamite ali, mas daí não rolou. É dinamista, mas a gente chamava, ele ficava assim, viajando. Daí a gente pensou, não, vamos pensar alguém que a gente gosta. Eu adoro os filmes do rock, são muito bons. Aí a gente botou o nome do rock, por causa do rock Balboa. Ele é botafoguense, o outro cachorrinho dele não quis que... Botafoguense, ele nem ia morar aqui. Não fala assim que eu vou embora, hein? Não. E quem gosta mais de planta, é você ou sua mãe? Ah, eu acho tão lindo, mas quem cuida mais é a minha mãe. Minha mãe e meu pai, eles sempre arrumam lá fora. Eu ajudo nos lugares altos, porque aí eu subo na escada, mas quem mais cuida são eles. O que é essa paixão? A paixão dela é dinossauro, ela adora. Todo dia de manhã eu acordo... É o dinossauro do filme lá que tá rugindo. Mas essa paixão pelo dinossauro vem de onde? Não, é quando eu era criança, eu morava com o meu avô, né? Depois que a minha mãe se separou, tinha um ano, aí a gente foi morar com o meu avô. Aí lá tinha muito coqueiro, muito palmito. E tinha um livro, antigamente, eu até ia procurar o livro, mas não tava. Um dinossauro comendo coqueiro. Tu pensa que quando eu era criança, o medo... O medo que eu tinha do dinossauro vinha ali no meu avô comer os coqueiros. Desde criança eu tinha medo, aí depois passou o medo e comecei a gostar. E daí eu adoro coisa de dinossauro agora. Tinha até no notebook da faculdade, tinha colado o negócio de dinossauro, celular. Foram naquele parque os dinossauros ali em Pomerode ou não? Já. Já. De nanãe, imagina. Ah, já fui duas vezes lá, já saí de lá toda molhada, que o dinossauro molha tudo, né? Ah, eu adoro. Chega de conversa, porque eu quero experimentar um por um. Esse bolinho que a Sandra fez, que é de laranja, né? A cuca de farofa e o pastelzinho de quê? Ah, não jura? De carne? Tu gosta? Meu preferido. É, eu gosto de qualquer um, né? Não sei não, vou fazer de carne. Acertou na mosca, tá? Parabéns, Sandra. Olha, tô até emocionado aqui com a faculdade. Tchau, gente. Dá tchau pra terminar. Beijinho na sua casa, hein? Beijo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.